Os parceiros que vão dar cobertura para a Faculdade de Medicina de Lajeado, eles vão dar a formação, aquela formação básica, a graduação. Mas eles não vão ter vagas, por exemplo, se tiver... Estou ouvindo falar que tem 60 vagas, vai ter a faculdade. E nós vamos ter depois 60 vagas para residência? Não tem. Complementação. Nós não vamos ter residência. Se terá, vamos ter duas ou três residências, duas, três... E onde é que vai esse pessoal despreparado? Vai cometer hiatrogenia. Não falta médico. O conselho está absolutamente certo. Agora, não é a visão das universidades. As universidades têm a visão de atender a demanda de candidatos a cursos. É aumentar a possibilidade de entrada. A saída não interessa. São cinco anos bem remuneradas. Então, são essas coisas que a gente pode discutir. E isso não adianta. Medicina não é como se formar em Direito, por exemplo. O Direito, que eu considero uma das graduações universitárias mais abrangentes, até por uma questão de formação cultural, humanístico, o curso de Direito eu acho fantástico. Ele te dá uma abertura para quantas coisas, né, Roberto? Medicina não. Tu é médico. Tu vai trabalhar numa coisa específica. E se tu não fores competente, não trabalhar de Direito, tu vai causar um mal. Vai dar gasto e vai dar hiatrogenia. Hoje, a medicina, nos últimos anos, assim, a gente vê a leitura que a gente pode fazer desse cenário, que é uma agenda para ser preenchida depois que se formar. Porque durante o curso teórico que o doutor coloca, tu não tem condições de fazer um parto, tu não tem condições de operar um apendicite, tu não tem condições de atender um paciente com infarto, um paciente diabético, assim, não tem condições. Tudo bem, não vamos dizer, ah, mas tu vai voltar para o passado. Realmente, a pessoa saía, sabia fazer tudo isso. Agora não. Agora virou um curso teórico. Virou um showroom da universidade, que ela se acha, assim, elitizada para ter o curso de medicina, que eles acham que dá dinheiro. Na verdade, o curso em si, eles se fizerem o que determina, o que precisava ser feito, não é supravitário, né? Mas vai ter todo um valor agregado, que vai ser interpretado como a faculdade que está em medicina vai ter um outro status e tal. Mas, na verdade, é uma agenda que tu vai deixar passar cinco ou seis anos e medicina mesmo, tu vai aprender depois na residência. Hoje é um curso teórico, concordo plenamente com o doutor Delis que está colocando, e que não vai resolver esse problema da formação. As residências não existem. Hoje tem que ser disputado. Nem em torno de 20% dos formandos conseguem residência. Ontem eu estava falando com um colega de Santa Cruz, não sei se esse dado é real, ele disse que tem lá, parece que 50, se formaram agora a primeira turma, dois passaram na residência. Dois. Eu fiquei lembrando que na minha época de faculdade, eu participei do movimento estudantil, a gente estava muito vinculado com um projeto de qualificação do ensino médico, o projeto Sinaim, que era capitaneado por pensadores da educação médica no Brasil, e que se propôs a repetir no Brasil o modelo, esse é um modelo de formação médica, que é consagrado em diversas faculdades do mundo, que formam bons médicos. No Brasil, as melhores faculdades de medicina não formam bons médicos. A diferença entre as piores faculdades de medicina e as melhores é muito pequena, porque praticamente não existem faculdades de excelência no Brasil que formam médicos prontos. E no mundo tem várias universidades, várias faculdades de medicina que formam. Então, houve na década de 90 um movimento muito forte nesse sentido, e que não encontrou eco. Foi abafado pela estrutura das universidades, que quis manter o status quo e não acolheu o movimento progressista que havia, porque isso movimentaria toda uma estrutura que já está desenhada. Eu tenho uma pergunta. Há muita procura pela psiquiatria hoje em dia? Há muita procura pela psiquiatria. Eu acho que há. Não paciência. Eu digo o médico procurando a especialidade. Sim, a psiquiatria é uma especialidade bastante concorrida. E há uma proliferação de cursos de psiquiatria. Então, a gente também fica preocupado com isso, porque acaba acontecendo de psiquiatras fazerem uma formação muito pobre, sem atender pacientes graves, sem ser exposto à emergência psiquiátrica, a casos complexos. E, ao final de três anos de um curso com pouca carga horária, recebe o título de especialista. Eu tenho uma outra pergunta. Vocês dizem que não falta médico. Faltam leitos? Faltam hospitais? Faltam leitos. Faltam os hospitais. Aqui em Lajado, faltam leitos. Aqui em Lajado, por exemplo, o centro cirúrgico, ele está, assim, esgotado. São oito salas de cirurgia e tem uma demanda. O número de leitos que, nos últimos anos, que fecharam no Rio Grande do Sul, parece que são em torno de 3 mil. E existe uma máxima, né? Que se diz assim, se fosse bom negócio, eu tinha muito empresário colocando no hospital, né? Porque não é um bom negócio. Então, não tem. Cada vez vão fechar mais. E cada vez mais o Estado está ausente. O que, se a gente for avaliar, por exemplo, o investimento em saúde e de hospitais do norte do país, são, por exemplo, só em Recife, tem dezenas de hospitais públicos. Em Fortaleza. Aqui, o investimento, parece que os nossos políticos aqui não enxergam muito pouco isso. Então, no Nordeste, tem muito hospital público. Como funciona ou não funciona, não sei. Mas aqui, é o contrário. Cada vez mais a gente vê as coisas fechando. Existe agora um projeto, que eu li esses tempos, do Hospital de Clínica, o Chester Gastei Avedeves, que vão fazer um macro complexo aí, tipo a Santa Casa, assim, com vários segmentos, vários modos de hospital. Está na teoria, mas tomara que isso vá acontecer. Mas o que aconteceu nos últimos 20 anos foi diminuir drasticamente o número de leites, porque não é um bom negócio. É muito custoso um hospital, não é? Claro. A gente diz o seguinte, que o hospital, a planta física, ela custa, o que custa, a manutenção desse hospital durante um ano. Então, a instalação do hospital, a área física não seria o problema maior. O problema maior depois é a manutenção desse hospital. Mas o que falta tudo, David, é a canalização de recursos públicos e privados para a área da saúde. As pessoas não se dão conta que o maior bem é a saúde. As pessoas não se dão conta conscientemente de que o corpo é o maior bem que a pessoa tem. Não adianta ter uma estrutura mental, inteligência, cultura, mas isso, mas aquilo dentro de um corpo mal cuidado, mal preservado, mal atendido. O que existe muito é que existe a cobertura do corpo, roupas bonitas, de grife, mais isso, mais aquilo. Mas lá, para lá, tanto, o sujeito tem um ouvido supurando, sabe? Tem uma coisa lá dentro, né? Seu coração não está bem de acordo, aquelas coisas todas. As pessoas, o maior bem que a gente tem é o corpo da gente. A saúde é o conjunto, é a mente e o corpo, né? Mas precisa ter um corpo bom para suportar uma mente boa, não é verdade? Olha, o David está nos lembrando aí do cuidado. Ele estava até nos incomodando aqui, perguntando se nós tínhamos personal 3, essas coisas todas. O que, de fato, é muito importante, né? As pessoas que podem cuidar da saúde não fazem do corpo, dessa primeira instância do cuidado, que somos nós mesmos, os cuidadores. Agora, ele fala também, pô, o corpo como é que vai dar conta de toda essa... do coração que o corpo. De fato, do cria do corpo.